A apresentadora Mama Brusqueta chocou ao comentar sobre a sexualidade de Gugu Liberato durante sua participação no podcast Supersônico Cast. Durante a entrevista, Mama foi questionada por qual motivo ela não gostaria de falar sobre o apresentador. Ela revelou que havia sido muito cruel com ele e com Marcelo Augusto, ex-integrante da turma do Didi, ao contar que os dois foram namorados. Porque eu não estava falando nenhuma mentira, mas eu não tinha necessidade de expor aquela pessoa, disse ela, explicando que ficou aliviada quando foi liberada para fazer esse tipo de comentário sobre celebridades. Segundo ela, não é sua função dar a bomba do ano ou escancarar a vida das pessoas, e Mama completou. Ele não teve a oportunidade de se assumir, falando sobre o Gugu. Primeiro que ele não quis, no nosso tempo ele tinha um programa de família, era tudo resguardado, você fingia as coisas. Gugu era gay, ele não queria que fosse tão exposto, ele tinha seus relacionamentos, ele tinha fotos com todos, ele tinha viagem com todos, e não, ele sempre quis ser muito discreto. E aí, você ainda tem dúvida se o Gugu era ou não gay? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, proclassear, um beijão, tchau, tchau.